MUNDOS PARALELOS EXISTEM Sim, existem e só agora descubro que são mutáveis, mudam com o tempo, sim. Sim, decorridos 12 anos em que aqui cheguei muitas coisas modificaram em minha vida, agora sou viúva em consequência da morte de meu marido ocorrida devido a um acidente de automóvel. Além desse episódio nefasto, estou vivendo em meio a uma pandemia, onde não existe por parte do governo desejo de que ela se acabe, pelo menos até a próxima eleição. Na verdade, os projetos do governo, passam pela continuidade dessa espécie de situação, que ajuda em muito os seus projetos de poder, favorecendo um exército que se aliou ao governo e o mercado, onde os rentistas lucram muito com esta situação. Não sabia, mas o novo universo, que estou vivendo está mudando para pior a cada momento, enfim descubro que tenho, que trocar de mundo mais uma vez. Na verdade, se eles se apodrecem com o passar do tempo, tenho que procurar outro que possa, se mais favorável. Vejo nesse mundo que estou vivendo uma mudança muito ligeira, e como havia previsto, segue rápido para uma quebradeira geral, um empobrecimento e um abismo de classes muito grande. É uma bomba prestes a estourar a qualquer momento. A fortuna que tenho, não está segura aqui neste país, onde a situação piora a cada momento. Venderei o que puder, mandarei dinheiro para contas e off-shore, fora daqui, em um local seguro. O meu advogado de confiança, tomará conta de encerrar os meus negócios, mantendo contato diário comigo, até que tudo seja finalizado neste lugar instável, sem uma luz no fim do túnel para se recuperar, pois tudo indica que poderá surgir uma guerra civil. Agora chegou a hora para mudar de mundo, trocando uma vez mais de sala. Esta é que vivo, fiquei rica, mas perdi meu marido. Se as coisas boas e ruins são mutáveis, devemos estar preparados para trilhar outro caminho. Embora seja uma mudança sem espantos, já que tenho dinheiro acumulado e posso facilmente criar uma nova vida onde chegar. A pandemia já atou 250 mil pessoas, e a vacinação em massa é ainda um sonho com o irresponsável no poder. Deixando para trás um local destruído e sem futuro à vista. O Brasil foi bom enquanto durou. E sabemos que nada é realmente para sempre. E chegou a hora para uma mudança de sala. No próximo episódio lhes conterei o sucedido em minha nova mudança de sala, procurando um mundo paralelo que me seja mais favorável. Enfim, para onde me mudei, em breve você saberá, aguardem.